Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu curto uma coisa de casa, não é? O quanto eu amo coisas pra minha casa. E hoje aqui na Rainha das Noivas nós vamos mostrar pra vocês alguns objetos que eu também sou fascinada aqui na Rainha, eu adoro tudo que tem aqui na Rainha, porque como todo mundo sabe, a Rainha ela veste a nossa casa em todos os sentidos. Já tá 70 anos nas nossas vidas, na vida dos gaúchos, não é? É referência quando a gente fala em coisas pra casa, cama, mesa, banho. Além disso, a Rainha ampliou o seu leque de produtos, trazendo utensílios pra casa, objetos de decoração, tapetes, cortinas, enfim. Aqui a gente encontra tudo pra uma casa. E eu sou fascinada pelos presentes que tem aqui na Rainha das Noivas. Nós estamos entrando numa época onde a gente quer se fazer presente naquele amigo secreto, ou então uma pessoa querida que a gente tem um carinho especial. E a Rainha tem presentes aqui nessa mesa, ó, a partir de R$16,00. É isso que vocês ouviram. O mais caro aqui na mesa é R$130,00. E o mais barato é R$16,00. As gurias fizeram uma seleção de presentes super fofos pra gente dar pra quem a gente ama. Ou pra gente se presentear, né? Olha que são essas galinhas-cofre. Que graça pra colocar na cozinha. Eu sou uma apaixonada por galinhas e eu acho elas uns amores. Isso aqui também é um presente muito bonitinho, muito gracioso, que são as luvas de cozinha. Também é um presente que sempre cai bem. Olha a graça, gente, disso aqui, ó. Um outro presente muito bonitinho, que eu achei uma graça e achei muito sugestivo, é essa abelheira aqui, ó. Ela tem a abelhinha. Olha que amor e que lindo que fica numa mesa. E esse aqui pra colocar alguma geleia, ó. Ele vem com essa colherinha aqui na tampa e a gente só faz isso aqui. Olha que graça! Se não é um presente mais do que fofo. A rainha também tem essas peças aqui de silicone pra colocar panelas, pratos, e que são super práticas, além de todos os utensílios em silicone. Colheres de pau, bandejas, louças, enfim, gente. Aqui na rainha a gente encontra aquele presente certo, que não vai ter erro, e que todo mundo ama. Afinal, a gente entendeu, uma das coisas que a gente entendeu nessa pandemia é que a casa, a nossa casa, é o melhor lugar do mundo, não é? E a rainha contribui muito pra isso. A rainha, loja Conceito, fica aqui na 24 de outubro, esquina do Aquintino Bocaiuva. Está esperando por você.